E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros aqui, o seu professor de História. Nós vamos dar continuidade agora. Lembra que na última aula a gente dividiu a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Ocidental? Então nós vamos agora para a Antiguidade Ocidental. E a nossa primeira parada é na Grécia, que é um tema muito importante. A Grécia tem uma influência muito grande na formação da nossa sociedade, nas formas como a gente pensa, nos nomes que ainda são usados, nos escritos da nossa maior religião. Então, assim, são coisas muito importantes para compreendermos. E também a gente entender na Grécia, no final a gente vai entender como essas coisas se expandiram, como se misturaram e, seguindo a história, acontecimento por acontecimento, nós vamos descobrir também como essas coisas chegaram até nós e como nos influenciaram. Então chega de conversa, se inscreve, dá um like, compartilha com o colega para a gente não perder tempo para falar isso depois. Vamos lá. Grécia Antiga. E, como sempre, vamos entender. O importante, gente, para você é entender a história. Esqueça a história de Decoreba. Esqueça isso. Não vai te levar a lugar nenhum. Vai na compreensão da história. Isso vai facilitar muito a sua vidinha aí, certo? Então vamos para noções geográficas do território da Grécia. Está aqui a Grécia. Estão vendo aqui? Estou passando o cursor para vocês verem, certo? Ela está aqui no mar Mediterrâneo, de um lado, o mar Jônico, o mar Egeu e o mar Adriático. Se é a Grécia, está vendo aqui? Hoje, se você não sabe onde ela fica no planeta Terra, está aqui a Grécia. Faz divisa com a Urbânia, Macedônia, Bulgária, perto da Itália, certo? Tem a ilha de Creta aqui embaixo. Então, para você entender mais ou menos a posição desses lugares no planeta, também é importante. Então aqui agora, de novo, noções geográficas da Grécia. Mar Jônico, dá para perceber melhor. Está aqui a Turquia. De novo, esse mapa é muito bacana. E a gente, por que a gente começa pelas noções geográficas? Para a gente dividir, depois entender bem a Grécia antiga, a partir das cidades-estados. Então nós vamos passar a percebê-la geograficamente no começo. Está vendo lá? Nós temos duas penínsulas aqui. A Península Ática, onde vai se encontrar a maior e a mais conhecida cidade, Atenas. Certo? E depois a Península do Penloponeso, aonde vai surgir a cidade-estado de Esparta. Sim! E você vai perceber por que é importante essa questão da geografia, como já falei. Para compreender a história, a gente já viu que a gente divide ela em etapas. E se você não viu, tem um vídeo aí no card para você. Certo? E nós vamos dividir em Pré-Homérico, Homérico, Arcaico, Clássico e Helenístico. Certo? Então vamos ao primeiro, já direto. Pré-Homérico. Por que tem esse nome, professor? Bom, Homero foi um poeta muito importante escritor grego. Quais são as suas duas obras mais importantes? A Ilíada e a Odisseia. E o que elas falam, professor? E a Ilíada vai falar sobre a Guerra de Troia. Já assistiu esse filme? É um filme que eu recomendo a você que assista. Guerra de Troia, onde os gregos fazem um grande cavalo, colocam os gregos dentro e colocam o cavalo ali de presente. E durante a noite eles tomam a cidade de Troia, com essa esqueminha bem embolada aí, né? Essa armadilha aí, certo? E o que vai narrar a Odisseia? Odisseia, a Odisseia, narra a volta de Ulisses de Troia para a ilha de Ítaca. Então, assim, Homero vai narrar isso. E através dos escritos de Homero, depois a gente vê o período Homérico, tem o período pré-Homérico, né? E através desses escritos de Homero, a gente vai conseguir compreender bastante das características da sociedade grega. Então nós vamos dividir em pré-Homérico e Homérico, né? E o Homero vai acrescentar bastante para nós, mas a gente vai entender a formação do povo grego, começando do princípio do período pré-Homérico, né? Quando começa, então? Vamos estudar a primeira civilização. Uma civilização muito importante que acontece ali, que nasce, que você está vendo aí em cima, esse azul aí é praticamente toda a região conhecida, a Grécia Antiga, né? Aqui embaixo nós temos a ilha de Creta, essa ilhazinha aqui, esse vermelhinho que está aqui. A civilização cretense é uma civilização formada por grupos que haviam migrado para a região da Anatólia, atual Turquia. Lembra que a gente viu num outro mapa? Vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Turquia, aqui a região da Anatólia. Eles migram para a ilha de Creta, aqui embaixo. Vamos de novo para o mapa, voltando lá. Aqui, tá vendo? E eles vão se estabelecer ali, nessa ilha, né? Então, assim, a civilização grega, no período pré-Homérico, nós estamos falando, antes daqueles escritos que acabamos de mencionar, ela nasce, de certa forma, a gente nunca pode dizer que, assim, nasceu ali, então nunca teve ninguém em lugar nenhum, isso não existe, né? A gente sabe que as coisas vão acontecendo em diversos lugares do planeta ao mesmo tempo, em ritmos diferentes, de formas diferentes. A gente começa a estudar o pré-Homérico a partir da civilização cretense. A forte atividade comercial já nasce aqui, porque, pessoal, vamos pensar um pouquinho, certo? Você vive numa ilha. A menos que essa ilha seja a Ilha da Maravilha e que tenha tudo ali para você, que comida dê em árvore, lógico, comida dê em árvore, mas se você tem um vasto território e que você consiga se estabelecer e a sua população quase praticamente não cresça, você automaticamente vai ter de fazer comércio. Isso vai ser coisa muito importante para você entender Atenas também, que Atenas também vai ter um grande veio de comércio, né? Vai nascer bastante dessa mentalidade de se lançar ao mar. Quando a gente estudou também os fenícios, a gente pensou desse jeito. Eles se lançaram ao mar para fazer comércio por uma necessidade. E é aqui, na civilização cretense, que nasce a lenda do Minotauro, né? Dentro do palácio de Quinossos havia ali, então, um labirinto e lá dentro uma figura desse tipo, feito meio touro, meio homem. E não tem nada a ver com música de sofrência, raspando chifre no asfalto. É só uma lenda e um mito. Hoje em dia a gente vê muita gente com chifre, não tem nada a ver com isso, né? Um cadeirinha certameja, certo? Período pré-humérico. Ainda no período pré-humérico, vai acontecer uma migração de certos povos. Eu já falei para vocês, isso vai acontecer com o passar do tempo. É muito comum o aluno dar uma sequelada quando ele vai procurar as datas aqui. Acontece de quando a quando, professor. Tem um lugar que aparece que é de certa data, tem um outro que fala que é outra. E os dois lugares, fatalmente, podem estar certos. Por quê? Porque um vai colocar, vai marcar um princípio, o outro vai entender um processo, né? Então, é assim, essas datas, elas são muito relativas, mas elas acontecem em um processo. A história acontece em um processo. Não é ninguém acorda, dorme numa antiguidade e acorda na Idade Média. Essas coisas vão acontecendo. Primeira aula para a gente compreender a história, certo? Então, os povos que vão chegando ali na península de onde vai se formar a Grécia são os Dórios, os Jônicos, os Eólios e os Arteus. São os quatro principais povos que vão fazer essa migração e contribuir para a formação da população da Grécia, certo? De novo, esse mapa para você compreender aí o território dos Jônios. Está vendo aqui? Saem da Jônia, vêm para cá, atravessam. Vejam, é o mar. Eles precisam fazer negócio, precisam plantar, precisam de território. Naturalmente, essas migrações vão acontecendo. E é o que está aparecendo aqui. Território dos Jônios, dos Eólios, dos Dórios e dos Arcádios. Está vendo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curte, compartilha com quem está estudando. Vai lá no Instagram, faz pergunta. Pode mandar aí, se você me conhece, tem alguma dúvida, tem alguma dica. Se inscreve aí, abraço, até a próxima e tchau.